E sorte também pra quem que tá assumindo os juniores do América, Toledinho. É o Fred Pacheco, Léo. Entra no lugar do Milagres. É um menino que eu acompanho há muito tempo. E você tweetou cedo. Hã? Você tweetou cedo a contratação. É, hoje cedo o passarinho verde, né, que tem que ser verde porque é americano, né, me contou que tava fechado. Eu já sabia da negociação, mas tinham outros nomes. E hoje cedo a diretoria do América bateu o martelo. Grande contratação. É uma das maiores revelações que tem no futebol mineiro de base. Ele foi técnico do Betim, foi técnico da MDH, Associação Mineiro de Desenvolvimento Humano. Social de Fabriciano. Social de Fabriciano. E é um cara muito bom. É formado em educação física, tem cursos na CBF, curso de treinador. Eu acredito muito. É um cara muito bem escolhido. Como também no Sub-17, o Cauã, que assumiu, também fez curso em Portugal. É um rapaz moderno. O América tá muito bem servido. E a notícia é que o Cássio caiu do Sub-14 do América. Em breve tem o nome aí dessa categoria também. Beleza, doutor Edinho. E sorte com a...